É uma alegria ímpar, porque a gente consegue puxar essa pessoa. Talvez eu seja um pouco mais exigente com ela do que com os outros. Depois a Cris conta para a gente se é verdade ou não. Mas é perpetuar um pouco esse modelo também. É fazer com que as executivas que olhem para a gente possam também ser olhadas. O que a gente fez que deu certo pode não dar certo para ela, mas alguma coisa a gente consegue passar. Então, são essas perspectivas. A gente conversa muito, não só com ela, como com os meus gerentes homens também. Eu tenho mais três gerentes homens e mais uma mulher. Então, a gente conversa muito, a gente divide muito. E, independente de ser homem ou mulher, o nosso papel como executivos, homens e mulheres, é poder treinar novos talentos, é desenvolver novos talentos. Jurema, você tem alguma dica secreta de marketing pessoal? Resultado, resultado. Secreta, mas só compartilha aqui. Eu diria assim, não há marketing bom sem um produto fantástico. Então, primeiro, um bom marketing é entregar resultado. Não há conversa antes disso. Então, entrega o resultado e aí você planta esse resultado e dissemina isso nas áreas de influência onde você quer contar essa história. Mas é um pouco... Eu estou com vontade de te fazer uma pergunta, é isso? Eu quero uma mesa ou uma mesa? Ah, desculpa. Não, não. Eu percebi. Mas eu acho que essa... Um pouco da agressividade é que eu acho que essa geração feminina tem que trazer à tona. Ou seja, em várias vezes, quer dizer, entraram na minha sala e falaram assim, eu quero liderar esse projeto, eu quero fazer esse projeto, me deixa tocar esse projeto. E isso é uma atitude que eu já vi várias vezes masculina, mas nunca uma liderança feminina entrou na minha sala e falaram assim, eu quero liderar esse projeto porque, puxa, eu queria ser gerente de projeto. Então, assim, é nesse sentido, ou seja, eu acho que as mulheres, acho que podemos, aqui eu amareço a dizer, dá para fazer, dá para ter uma carreira bem-sucedida, entregar resultado com um relacionamento emocional estável, uma família constituída, criar filhos, dá para fazer. Não é gravidez, não é pós-graduação, MBA, filho, doente, febre e tal. Dá para chegar lá, agora precisa querer e precisa ter uma turma de fé que te acompanhe, mãe, marido, babá, empregado, enfim. Mas dá para fazer, acho que querer, essa é o... E essa ambição, digamos, saudável de querer se expor, de querer arriscar, de querer pegar o projeto, de querer fazer, que eu acho que isso ainda... Falta para as mulheres. Eu acho que falta, eu acho que as mulheres precisam tomar mais o risco. Voltamos para aquilo que a Tânia falou da supervisora que quis ficar quietinha no lugar dela, faltando ambição. Fala, Aron. Palavra para o Aron, gente. A ligar a história. Tá. É o seguinte, vocês falaram, você falou de sapato alto, batom, sapato alto e firmeza, você falou em agressividade. A minha percepção, ao longo de todas as organizações, eu estou falando só da área profissional. Eu nunca tive na área profissional uma chefe. Em outras áreas, infelizmente, sim. Está certo? Mas na área profissional nunca tive chefe. Nunca tive chefe. Então, assim, agora, o que eu observei foi o seguinte, em todas as organizações que eu trabalhei, meus colegas de turma, tem uma aqui, está certo? As mulheres que chegaram na posição que vocês estão, são muito mais agressivas do que os homens. Então, você falou em agressividade. Os homens entram na sala e pedem, eu quero esse projeto. E que falta isso para as mulheres. Pois a minha impressão é a seguinte, que naquelas mulheres que, como vocês, chegam lá no C-level, essas são, aparentemente, para mim, mais agressivas que os homens. Não sei, parece que essa... É uma marca de vocês que chegam nessa área. E eu sou muito solidário ao Luiz, você tem a minha simpatia, está certo? Mas é que eu acho que elas esgotam a agressividade delas, elas esgotam no trabalho. Descontam nos outros, está certo? Mas eu tenho essa impressão. Eu realmente acho que vocês são mais agressivas, vocês que chegam em posições de comando, são mais agressivas do que os seus colegas, homens que chegam na mesma posição. Então, é uma impressão. Aron, eu não sei se eu concordo com você. Eu acho que, obviamente, qualquer pessoa que chega nessa posição, homem ou mulher, vai ter um grau de agressividade, que muitas vezes falam agressividade, e eu prefiro dizer assertividade. Então, o tom com que a gente fala, talvez seja um pouco mais direto, e se espere de uma mulher um tom mais com flores em volta. Talvez, eu acho que essa percepção de nós sermos mais agressivas é que o que se espera de uma mulher é que ela vai estar florindo tudo o que ela fala. E, na realidade, não. Eu acho que a gente é bastante direta, faz parte da característica da executiva, isso também. Uma outra coisa é que, quando o homem fica bravo, ele está bravo. Se a gente fica brava, a gente está overreacting. Quer dizer, está tendo fora da... Está tendo xilique. Exato. E tem várias explicações. Eles saem com várias explicações. Na realidade, não é overreacting. TPM. Não é overreacting, não. Nós também ficamos bravas e nós também somos assertivas. E nós também vamos lutar pelo que a gente acredita. Então, essa ideia de que, ah, não, a mulher não vai ficar brava e ela, se ficar brava, vai vir com um quadro de flores em volta e coraçõezinhos, não vai acontecer, não. Nós vamos ter conversas duras com profissionais acima, pares e abaixo. Quando preciso for. Pela reação de vocês, eu já estou até intimidado. Olha, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo que me falou um dia, eu te lembro que você é uma mistura de Madre Teresa de Calcutá com o Mike Tyson. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é isso. Nos momentos que você precisa, você é uma amada sua, mas nos momentos que você precisa de resultado, não tem muito... Mas você diria que você é mais Madre Teresa ou mais Mike Tyson? Eu sou os dois quando o momento exige. E em casa, assim, é o quê? Em casa, eu também sou um equilíbrio. Eu diria, não tem, a gente não tem, assim, você não consegue se... A Maridena não veio para a gente confirmar. A Maridena não veio para reclamar, mas eu diria, gente, eu conheço o meu marido desde os 14, então eu diria que eu acho que o equilíbrio entre os dois papéis estão bem dosados. Mas acho que o balanço... Eu estou rindo um pouco porque em casa a gente fala muito alto, né? Então, essa atitude de, talvez, percepção de agressividade, eu e o Luís somos muito energéticos, né? Quando a gente conversa, parece que você está discutindo. Várias vezes o Lucas, o nosso privado, para de brigar, e nós respondemos, nós não estamos brigando. Então, assim, é uma característica nossa como executivo, né? De colocar essa energia em tudo o que a gente faz. Eu venho de um setor que nós estamos comentando, do setor econômico, eu trabalhei em três empresas, que tem três culturas distintas, que é a italiana, que tem isso, é bem exclusivo, como está dizendo, a alemã e a americana, que é mais competitiva. Essa postura, dentro do que o Alonso perguntou, essa postura da mulher de sucesso, que atinge determinados patamares da organização, exige, porque os homens exigiam, até uns 15 anos, mais ou menos, uma postura mais forte por parte da mulher. Conheci engenheiras brilhantes, dentro da própria General Motos, em reunião de staff, por exemplo, ela ia fazer uma observação para a lama do ômega, alguma coisa do tipo, aí tinha a risadinha do lado, isso eu presenciei, eu vi muitas vezes esse tipo de coisa. Então, você tem que realmente se apresentar, tem que se firmar, não tem como, é uma exigência do próprio universo masculino em relação às mulheres. Isso aconteceu, pelo menos, há uns 10 anos e tal, hoje eu acredito que não aconteça mais. Então, isso é simplesmente uma constatação, mas que existe isso. Aliás, não é só a mulher que tem que se firmar, tem que se posicionar, tem que ter essa postura um pouco mais agressiva, o homem também tem que ter. Então, todo mundo quer ver a reação dentro daquilo que está acontecendo, com o resultado, que vocês falaram muito aqui. Agora, eu queria saber, só um comprimido da sua resposta com relação ao mentor e tudo mais, quando as pessoas entram e falam com você, qual é o percentual de homens e mulheres que perdem a tua opinião? Isso eu queria entender também. ou é a mesma coisa? Não, não, a maioria são mulheres mesmo. A maioria são mulheres. Eu tenho um, basicamente um coach, mas a maioria que vem perguntar, até de maneira informal, não pedindo para ser coach, são mulheres. Porque vem na gente, olha, puxa, como é que você consegue equacionar isso? Como é que você consegue levar essa vida? E várias mulheres que estão querendo engravidar ou que estão grávidas? Porque parece que é um divisor de águas. E é mesmo, e é mesmo. Na hora que nasce um ser que vai depender de você durante seis meses, no mínimo, para uma amamentação e que, obviamente, para o resto da vida vai estar junto com você. Eu digo, quando nasce, o carbono dele é basicamente todo o carbono do seu corpo, né? Ele não tem nenhum átomo de carbono que veio de algum outro lugar, é tudo do seu próprio corpo. Então, é uma coisa muito louca, se você for pensar o que é a maternidade. Então, essas mulheres, elas procuram, elas me procuram com muita frequência. Seja para um café, seja para almoçar, ou seja, você pode me direcionar, você pode conversar comigo com alguma frequência para que a gente possa, o que eu faço? Como que eu me desenvolvo e sigo ou não na carreira? Eu já tive casos de mulheres que entraram na minha sala e falaram, eu vou abandonar tudo, eu quero cuidar do meu filho. E ela veio para renunciar mesmo, ela veio para...